Eu tive um sonho, que eu estava a certo dia Num congresso mundial, discutindo economia Argumentava em favor de mais trabalho Mais emprego, mais esforço, mais controle, mais valia Falei de polos industriais de energia Demonstrei de mil maneiras como que o país crescia E me bati pela pujança econômica Baseada na tônica da tecnologia Apresentei estatísticas e gráficos Demonstrando os maléficos efeitos da teoria Principalmente a do lazer, do descanso Da ampliação do espaço cultural, da poesia Disse por fim, para todos os presentes Que o país só vai pra frente se trabalhar todo dia Estava certo de que tudo que eu dizia Representava a verdade pra todo mundo que ouvia Foi quando um velho levantou-se da cadeira E saiu assoviando uma triste melodia Que parecia um perlúdio baquiano Um frevo pernambucano Um choro de peixinguinha E no salão Todas as bocas sorriram Todos os olhos me olharam Todos os homens saíram Um por um 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 Fiquei ali Naquele salão vazio De repente senti frio E reparei que tava nu Me despertei Assustado e ainda tonto Me levantei e fui de pronto Pra calçada ver o céu azul Os operários e escolares que passavam Davam risada e gritavam Viva o índio do xingu 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 Viva o índio do Xingu